E também no meu canal oficial do YouTube, vamos a essas imagens aí. Você entra no YouTube e vai lá, canal oficial do Milton Neves, vocês verão o The Wilson Show como nunca se viu deste país. Peladinho, peladinho. Cuidado que vai surpreender. Tudo bem, Pablo, quero falar boa noite primeiro pra você, rapaz. Parabéns pelo gol, meus filhos são paulinos ficaram muito felizes com você ontem. Obrigado, boa noite, boa noite a todos. Feliz em poder estar aqui participando do seu programa. E você, do Bacaxiri ou do Passeio Público? Não, eu sou lá de Londrina. Ah, de Londrina? Sou de Londrina, sou do interior do Paraná. É. Então, João Nubaiano, como é que você aguentou o Denilson Show tantos anos, inclusive era companheiro de quarto deles tempos, anos todos? O Denilson é meu irmão, cara. O Denilson é um cara que eu tenho um carinho muito grande pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela família dele. Esse aqui é um irmão que a bola me deu há muitos anos. Mas, Júnior, não paga nem fogo na roupa. Não faz negócio com ele. Já que vocês estão falando do Denilson, acho que eu vou jogar pra ele, então, porque a gente está com as imagens aí na tela do Galo e Palmeiras. O Palmeiras precisando continuar na bola do Flamengo. Mas eu acho que não está dando muito certo, hein, Denilson? Não, mas não acabou o campeonato ainda não. Tem muitos jogos pela frente. Eu acho que essa briga pra libertadores direta, né, pra fase de grupos vai ser uma briga interessante. O São Paulo venceu depois de algum tempo sem vencer. Essa filosofia de Fernando Diniz, aos poucos, vai pegando corpo, os jogadores vão entendendo. Eu estava conversando com o Pablo ali fora do ar e o Pablo já conhece esse trabalho do Fernando Diniz lá do Atlético Paranaense. A gente tinha conversado também se ele encontrar esse equilíbrio, né, e deixar de correr risco no sistema defensivo. O São Paulo pode alcançar algo importante ainda nessa temporada. Agora o Palmeiras perdeu uma oportunidade, né? Pois é. Pro Atlético, o empate foi interessante, porque depois que o Palmeiras fez o gol, o Atlético se fechou ainda mais. Porque ele falou, pô, o empate é melhor do que a derrota. Até porque o Galo já vem numa sequência muito negativa. O Rodrigo vem correndo o risco de perder o seu cargo. Eu me arrisco em dizer que deve, os dirigentes, que hoje eu não confio em nenhum, não acredito em nenhum, pelo histórico de todos esses dirigentes, deve ter entrado em contato já com alguém. E alguém deve ter falado, não dá pra assumir agora, faltando três meses pra acabar o campeonato. Por isso que eu acho que o Rodrigo ainda segue no comando do Galo. Ronaldo Soares Giovanelli, um dos maiores frangueiros da história do futebol. Para com isso. Esse goleiro do time do Atlético Mineiro é bom, hein? Porque o Vitor tá meio que acabando, não sei, esse goleiro é bom, hein? O Vitor tá machucado, tá lesionado e o menino é bom. A verdade é que hoje também, eu não sei, depois eu quero saber... O Cleiton é da Seleção Olímpica. É, eu quero saber dos meus amigos aqui, porque acho que o Palmeiras deu até sorte hoje de ter no banco o Sidney Lobo. Porque ele acabou o jogo com dois centravantes, colocando, mudando até o meio de campo pra chegar mais gente ali. Não sei se o Mano faria isso. Porque o Mano, o esquema dele, nós conhecemos aqui... O Mano tava lá em cima dando um artes pra ele. Mas hoje tava de livre acesso ali o Sidney Lobo, que manja e conhece muito de bola. Quando tomou um a zero, ele foi com dois atacantes, todo mundo achando até que... Até o Borja achou que ia sair no jogo e permaneceu pela insistência do Sidney em fazer o gol também. Bom, João do Baiano, eu concordo com você. A gente falava nos bastidores aí, o Palmeiras deixou de ganhar quatro pontos. Aquele gol legal, anulado, vergonhosamente em Porto Alegre. Tava um a um com o Inter, era pra ter sido dois a um pro Palmeiras. E hoje, empatar em casa com o Galo, que vem em má campanha. Situação pro Flamengo, pro teu Flamengo, tá cada vez melhor, hein? Eu não acho não, Milton. Eu vou na linha do Odenilson aqui. Eu não acho que o campeonato tá a boa. O Palmeiras deu a caída normal que todos os clubes dão. E voltou a jogar bem, voltou a vencer, que é o mais importante. O Flamengo ainda não teve essa caída, não deu essa caída de jogar mal, de passar um tempo sem vencer. Então, eu acho que o campeonato ainda está em aberto. Mas você acha que o Flamengo vai dar essa caída ainda? Eu acredito que o Flamengo não vai vencer todas as partidas. Que ainda restam no Campeonato Brasileiro. E hoje parece que ganhou uma pita. E agora é quem oscilar menos agora. O gol do Flamengo hoje nessa frequência. Você começa a entrar numa fase que até empate é bom pra você. Quem oscilar menos agora. O problema é peça de reposição, né? Pelo menos no Flamengo eu vejo que não tem muito como substituir. E aí, como está em mais de uma competição, vai chegando mais para o final do ano, que começa a pesar a perna do jogador, vocês podem falar isso muito melhor que eu, faltando as peças centrais, não tem reposição. Hoje no jogo, já que a gente está vendo a imagem do Galo e do Palmeiras, mas hoje no jogo do Flamengo, eu acho que o Flamengo sentiu as pernas no segundo tempo. Porque recuou demais o seu time, até pela qualidade que o Flamengo tem, né, Júnior? No meio de campo, principalmente, eles começaram a conduzir mais o jogo. Administrar mais o resultado. Estavam ganhando de 1 a 0. Em alguns momentos, a Chapecoense até assustou, mas muito pouco. Um seríssimo candidato a cair. Eu acho que é muito difícil a Chapecoense escapar da zona de rebaixamento, pelo que a gente tem acompanhado da Chapecoense, não só jogando em casa, que deveria ser um ponto positivo para a Chapecoense, mas vencendo um time que vem sofrendo bastante, mesmo jogando em casa. Vou passar aqui para o centroavante do São Paulo, o Pablo. O Cláudio de Stefano, dentista, muito pouco, muito dinheiro, muita estrutura e pouquíssimo futebol. Olha, torcedor do time do Palmeiras. E o Gustavo Furtado, mais conhecido como Gustavinho, dizendo que o Denilson está muito velho, está muito mais velho do que o Júnior Baiano. E o André Frois, de Belo Horizonte... Eu estou com o cabelo branco, tio. O André Frois, advogado de Belo Horizonte, está mandando um recado aqui para mim. André Frois, lembra de mim para o Denilson. Olha lá, Pablo, lembra de mim para o Denilson. Você não aguenta, Denilson. Você não aguenta, Denilson. Só uma pingaí, né? Ele quer ganhar. Você não aguenta, hein, meu? Olha aqui, ó, Pablo, como é que você está se sentindo paulistano, rapaz? Você de Londrina, terra do café antigamente, Londrina que podia ter ganho o Campeonato Brasileiro de 77 para 78 e que tal São Paulo, está gostando? E Curitiba é maravilhosa. Aqui também é, né? Não, estou gostando. Não posso também deixar de falar de Cambé, que é a cidade onde eu fui criado. Se eu não falar, eu vou arrumar confusão na cidade. O Denilson fala que Cambé é bairro de Londrina. Não, não é bairro, não. Tudo que ele terceirizar a situação, é ele que está falando. Mas eu estou muito feliz, estou muito feliz com a cidade, com o clube, muito bem adaptado. Estou muito feliz aqui. Ocorreram algumas coisas que eu não estava acostumado ainda na minha carreira, mas que eram lesões, enfim. Mas estou muito bem adaptado à cidade. E o trânsito, a temperatura? Olha, a temperatura está tranquila. O trânsito, eu não tive esse momento ainda de parar, ficar preso no trânsito. Sorte a sua. Eu moro do outro lado da rua do CT, então eu moro pertinho. Mas o Palmeiras, o Palmeiras e agora? Quatro pontos atrás do Flamengo, do Júnior Baiana, é isso? Eu vou jogar para o Pablo. Cinco pontos, cinco pontos o Palmeiras do Flamengo. É muito ponto, hein? Eu vou jogar para o Pablo em relação maior até do que a pergunta que você fez, Milton, do campeonato inteiro. A gente vê o Palmeiras, que se tivesse perdido o Galo aí até o início do jogo, estava com um a zero, seria sete pontos, mas foram só cinco porque terminou em um a um. Agora, para o São Paulo são 13 pontos. Fala na real para o torcedor. Está esperando o que para esse ano no São Paulo? Olha, os dois já jogaram no São Paulo e sabe, quando você veste a camisa de São Paulo num clube que é acostumado a vencer, acostumado a ser campeão, você tem que jogar para vencer. Não importa se tem 13, 15, enfim, quantos pontos. Eu acho que aconteceu situações que perdemos muitos jogos em casa, deixamos de ganhar muitos jogos em casa e isso fez com que os líderes dessem essa distanciada. Mas se você joga no São Paulo, você tem que pensar enquanto tiver a chance de ser campeão, você tem que acreditar. E você acha que ainda existe? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que as equipes, é muito difícil você manter sempre vencendo, sempre vencendo. Eu acredito que o Flamengo, que o Palmeiras vão tendo momentos difíceis no campeonato, a gente sabe que tem muitos jogos ainda e nós agora, eu acho que com uma nova filosofia, com um novo modo de jogar e vencendo, ganhando confiança, ganhando corpo, eu acho que sim que a gente pode chegar, ser campeão é muito difícil, mas Libertadores tem que estar com certeza. Sim, verdade. Ô, Júnior Baiano, o Cafu, meu vizinho, que gosta muito de você, ele falou que teve uma época que quando você parou de jogar que você queria ser árbitro. Então você vai analisar, porque você é um cara muito disciplinado, nunca foi expulso de campo, nunca reclamou de ninguém, nunca bateu em ninguém. Então o lance polêmico, e aí Thiago Soares, qual é que é? Polêmico, lembrando o Roberto Raoni. Olha lá, Júnior Baiano. Felipe Melo, o Felipe Melo, no Igor Rabelo, olha lá, olha lá, olha lá. Felipe Melo sai dele, sobe, ainda ganha a bola, livre, livre. Ele que perdeu o tempo. Caiu sozinho? Não faz nada. Então, eu não vou pedir pro Denilson, porque o Denilson morre de medo do Felipe Melo. Eles são vizinhos, e o Felipe Melo falou, fala mal de mim na televisão que eu quebro a cara, ele morre de medo, ele morre de medo do Felipe Melo. Você só acertou que ele é vizinho, meu irmão. Ele é vizinho, ele é vizinho, meu. Conto com ele direto, mas assim, tem uma imagem que mostra o Felipe Melo com as duas mãos empurrando o Abelo. Eu também vi, na televisão, eu não apurro, estou me conferindo. É o suficiente pra ser o perante, é. O suficiente pra ser perante. Daqui, 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 não dá. É, não, essa imagem realmente é uma imagem mais difícil, mas tem uma imagem que mostra ele, antes da bola chegar, ele faz o gesto com as duas mãos nas costas do Rabelo, e aí o Rabelo, logicamente, ele valoriza o lance, que aí tá tudo dentro do pacote, né? Agora, se o Arthur chama o VAR, do jeito que o VAR tá hoje, analisando no replay, né? E aí o mínimo contato no replay, parece que o cara quebrou a perna. Parece que o Felipe Melo deu um empurrão, não teve a interferência do VAR nesse lance. Eu não sei se tem um lance aí no minuto 13 do primeiro tempo, 13 e meio do primeiro tempo, que na minha opinião, se fosse um lance fora da área do Léo com o Vitor Hugo, se fosse um lance fora da área, que é a famosa cama de gato, o árbitro teria dado a falta fora da área, porque o Léo esquece a bola e olha o Vitor Hugo chegando e faz a cama de gato. É que não sei se a gente vai ter esse lance, mas eu vi esse lance no primeiro tempo, aos 13 minutos e meio do primeiro tempo, o árbitro deixou passar. Fora da área, fora da área, o árbitro teria dado a falta, que é a típica cama de gato. O Pablo tá aqui, tá em atividade, é o típico lance que o juiz dá falta, fora da área. E dentro da área, ele deu uma pipocada. Tá vendo, João? Isso é culpa sua, cara. Inventando essas pragas, depois pica a gente até o Bracascavel. Viu, o Junior, e ele chegou no Ronaldo ali, quantas copas você disputou? Perguntou pro Ronaldo. Mentira, mentira. Você precisa parar de eslobar os caras. Mentira, mentira. Você não é mais que nem mesmo que ninguém. Os dois mil reais são tempo, eu não sei, vocês estão ligados, eu não sou assim. Para. Agora, não, mas quantas copas? Nenhuma, só a Copa do Brasil. Tem time que não tem ainda. Não, é, mas é sério o lance do... É, não. Eu tenho o lance do Denilson aí. Quando, quando fala...